E em ritmo de férias, meu filho Marco Steinmanieri está apresentando a revista Mais Comigo e hoje ele vai ensinar você a fazer uma coisa especial. O que é, filho? Leite de chocolate. Leite de chocolate. Quais são os ingredientes necessários para esse leite de chocolate, Mar? Chocolate. Quantas colheres de chocolate? Uma. Vamos lá. Duas. Nossa, vai ficar docinho, hein? Três. São quatro, né, que você falou? É. Quatro. Muito bem. E agora? Leite. Leite. Deixa eu te ajudar a segurar aqui, ó, que tá muito cheio esse leite, né? Não. Não? Eu seguro aqui pra você. Vamos lá. Fácil de fazer, gente. Qualquer criança consegue. Deu? Acho que deu, né? Ainda tem que colocar mais chocolate. Mais... Acho que não, hein, Marco? Melhor mexer e experimentar. O que você acha? Vamos fazer um teste? Aí tem que mexer. Mexe. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar esse chocolate. Leite de chocolate, uma receita do Marco, hein? Especial. Mexe e põe a colher lá no fundo, filhão. Sobe o som, Jimmy. Vamos mexer. Mexeu? Sim. Agora vamos experimentar. Vamos ver como ficou o leite de chocolate do Marco, uma receita especial pra essas férias. Vamos ver? Vamos ver. E aí? Bom. Ficou gostoso, filho? Deixa eu ver. Posso falar? Você é de mais chocolate. Vamos pôr mais? Vamos. Pra ficar mais docinho? Vamos pôr. Põe mais chocolate. Vamos lá. Vamos colocar mais chocolate. Põe mais chocolate. Nossa, isso faz bem a saúde, né, filho? É. Deixa a criança forte, não deixa? Deixa. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Vamos pôr mais chocolate da receita. Olha lá. Tem mais. Põe mais. Vamos colocar mais. Aí que fica o café, né? Não, fica chocolate gostoso. Põe mais chocolate. Vamos lá. Mais chocolate. Agora mexe. Vamos ver como vai ficar. Olha só como faz coisas. Um pó, né? Muito bonito, né? Olha lá. Vamos mexer. Mexe lá no fundo, ó. Vai lá no fundo do copo. Tá bom. Mexeu? Vamos lá. Uma receita especial de férias. Sobe o som, Jimmy. Sei que sim. Porque tá bom, Chuka. Vamos ver. Do Bob Esponja. Que delícia. E agora? Ficou melhor? Ficou? Sim. Deixa eu ver. Hum, agora ficou bom, hein, filho? Agora é outra coisa que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer agora? Suco de morango. Suco de morango. Vamos falar então para as crianças que estão nos assistindo a importância das frutas nas refeições? Sim. O que você tem a dizer disso? Tem que... É fácil. É só misturar o suco de morango para ficar mais delicioso. Ai, é bom demais, né? Ai, quando eu coloco o suco, você tem que mais misturar para ficar mais bom. Entendi. Para ficar melhor, não é? Porque esse suco não é com açúcar. Esse não é com açúcar. Porque ele é bom, muito bom. As crianças podem comer. Muito bem. As crianças podem beber. Mas umas vezes não pode comer. Não é todo dia, isso? É melhor de fruta natural, né, Marco? É, mas hoje a gente vai no cinema e a gente vai comprar um suco, né? De uva. É verdade. Vai ser muito gostoso. Mas vamos experimentar então o suco de morango para a gente encerrar a nossa pauta? Vamos ver. Vamos ver. Eu te ajudo. Eu seguro o copo. Vamos lá. A gente vai segurar a colher. Vamos lá. Agora a gente tem que colocar o suco. Coloca o suco. Pronto. E agora experimenta. Agora tem que mexer com a colher. Ah, tem que mexer com a colher? Então peraí, calma aí. Pronto, mexe. Tem mais aqui. Tem mais aqui? Tá vendo que ia ter criança em casa? Pronto, agora mexe. Tem mais. Meu Deus, você não acaba nunca esse chocolate. Pronto. Agora vai. Vai que não vai. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Tem mais chocolate. Ah, eu não acredito, Marco. Mais chocolate? Pronto. Agora mexe. Tem mais. Não, não é possível. É meu batom, filho. Não é chocolate. Vamos lá. Vamos mexer. Vamos lá. Mexe, mexe. Vamos lá. Então, agora sim, hein? Agora tem que levantar de novo e misturar de novo. Ah, levanta e mistura de novo. Entendi. Agora a gente vai ter que experimentar, porque o nosso tempo está correndo. Vamos lá? Então vamos. Deixa eu fazer aqui, ó. Hum, pronto. Vamos ver esse suco de morango especial do Marco. E aí? Joia! Agora eu tô. Deixa eu ver. Hum, que delícia, filho. Adorei as suas receitas. Obrigada por ter ensinado a cada um de nós essa tarde a fazer o leite de chocolate e o suco de morango. Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço pela participação. Obrigada. Parabéns. Você vai ficar conosco? Vou. Vai? Então, daqui a pouquinho eu volto pra falar com você, porque agora nós vamos aprender a fazer pilates no trabalho. Sabe o que significa pilates, filho? Pilates é umas aulas... Ginástica. Umas aulas de ginástica. Especiais. Assim. É assim? Ah, é verdade. Muito bem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Vamos aprender a fazer pilates no trabalho. Seja bem-vinda, Elisanderson. Tudo bom? Tudo bem. Muito obrigada. Mais uma vez pelo convite de estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada a você. Você viu que o meu filho estava ensinando a fazer pilates, né? Assim? Lindo. Tem algum exercício que é parecido com esse? Sim, tem. Como é que funciona a pilates? Então, é uma atividade completa, assim, bem legal, interessante, que trabalha o equilíbrio entre o corpo e mente. Bastante força, flexibilidade, qualquer um pode fazer, se sentir algum desconforto, que tenha alguma contraindicação. Você tem que procurar um médico para ter certeza se pode estar fazendo a atividade, né? Mas lá no meu estúdio, na Fisiolis, sempre é feita uma avaliação postural. Faz uma amnese de cada paciente. Isso é um ato necessário, eu encaminho para o médico para avaliar melhor cada quadro, se tiver algum diagnóstico, né? Para ter um diagnóstico mais preciso. Eu acho uma atividade bem legal, uma atividade completa. E que é bem assim, a pessoa precisa ter bastante concentração, porque precisa disso. Eu falo, sair um pouco do nosso dia a dia, dessa movimentação e focar um pouco mais na gente, de sentir nosso próprio corpo, né? De ver como funciona mesmo. E não só ficar, às vezes, no trabalho, que às vezes a gente não tem nenhum tempinho de fazer atividade, não tem uma ginástica laboral dentro da empresa. Então, a gente parar para alongar um pouquinho. E o Pilates, então, traz esses benefícios para o dia a dia de cada um. Legal. Agora a gente está falando sobre o Pilates no trabalho. Uma pessoa que passa mais de oito horas sentada em frente ao computador. Existe algum exercício que você pode indicar para que no final do dia essa pessoa se sinta mais, assim, mais aliviada com as dores, principalmente na coluna? Tem sim. Tem? Eu até trouxe uma aluna, eu posso pegar, trazer ela para cá já, para a gente demonstrar alguma coisa? Vamos, vamos demonstrar. Vem aqui. Como é que ela chama? Rebeca. Rebeca. Então, entre Rebeca. Vamos ver, então, algumas dicas para você fazer Pilates no seu trabalho. Vamos ver. Como é que funciona? Muito bem. Então, assim, como você mesmo falou, a gente fica muito tempo, às vezes, sentada. Hoje em dia, muito computador, celular o tempo todo e a gente não para para pensar o quanto isso é prejudicial, né? Com certeza. Para o pescoço, principalmente. Como se a gente carregasse um peso gigante. Chegando ao final do dia, a pessoa fala, que dor, que dor, uma dor de cabeça e, às vezes, é só uma tensão muscular. E a gente não para para pensar que ficou o tempo todo aqui, computador, posição, perna para baixo. Então, o que é legal? É, que dá para fazer no próprio ambiente de trabalho mesmo. Então, o que eu vou demonstrar aqui é para a pessoa poder usar isso no dia a dia, usar isso no trabalho dela. A mãozinha lá na frente, refazendo um favor. Posicionou a escápula, organizou sempre a coluna, sempre fazendo um eixo de crescimento, né? Para não ficar nessa postura, mantendo sempre, então, o ombrinho bem encaixado. Queixinho lá no peito, vai arredondando a coluna. E volta devagar, a cabeça foi primeira, a cabeça volta por último. Mais duas vezes. O legal do Pilates também, da gente falar, é, por exemplo, uma pessoa que não tem tanta habilidade para fazer o aeróbico, mas quer fazer alguma atividade física, é uma boa indicação, não é, Elis? Sim, com certeza. Porque tem gente mesmo que não gosta do ritmo de academia ou de uma corrida, o Pilates é muito bem-vindo. É uma atividade, assim, ela é tranquila, né? Eu falo, ao mesmo tempo que a gente fortalece e está alongando a musculatura. Então, acho que para quem não gosta, é uma atividade perfeita. De novo, vai lá embaixo, continuando, que dá para fazer isso no serviço. Vai com as mãozinhas lá embaixo, cada um respeita o seu limite. Tem gente que não vai conseguir chegar com as mãozinhas lá no chão, desce até onde aguentar. O importante é tentar, né? É tentar e pôr o corpo em movimento. Sobe os calcanhares e volta, para a gente estimular a contração da panturrilha, que é bom para o bombeamento, para o retorno venoso, que fica com a perna muito tempo parada. Eu posso considerar que o Pilates é uma atividade que alonga, de fato, todo o nosso corpo? Com certeza, sim. É importante o alongamento para qualquer atividade física. Mas a pessoa começa a fazer uma atividade e não faz o alongamento antes. Aí tem alguma lesão depois, não é? Sim, tem que, eu falo assim, é uma sequência de aquecimento, fortalecimento e alongamento. A gente tem que buscar um equilíbrio muscular. Por isso que não é bom fazer atividade sozinha e sempre ter um profissional, né? Para orientar. Sim, importantíssimo, né? Bracinho lá em cima, Rê, para movimentar os braços também, que a gente fica usando o computador o tempo todo hoje em dia, como eu falei, o celular também. Então, desce os braços, Rê, solta o ar e abre jogando a palma, os dedinhos aqui atrás, já para aproveitar e alongar os flexores. Falando de celular, outro dia eu vi uma reportagem dizendo que a gente chega a mexer no celular 1.500 vezes, acho que, não sei se é no mês ou na semana, 1.500 vezes você vai ver o seu celular. Gente, é muito grande o número, não é? Muito. Imagina a dor que você fica, se você passa o tempo todo, só o fato de você abaixar aqui, ó, né? Sim. É complicado. E esquece, vai cada vez mais, vai cansando. E é mais aquela pessoa também que fica o tempo todo no escritório, com o computador ligado, né? Aí, às vezes, a posição é errada, às vezes, se acomoda, faz assim, ou põe o computador, o notebook no colo, aí piora mais ainda. O importante é você prestar atenção na sua coluna. Rê, continua lá, vamos fazer o girinho. Sempre mantendo os dedinhos pra gente aproveitar e alongar, então, tirar o braço dessa posição, né? Pilates perde caloria, perde peso, gasta caloria? Então, é assim, Isa, depende muito de cada um. Não é uma atividade própria, pra pessoa que chega e fala, Liz, eu vim aqui só pra emagrecer. Então, não, pensando, por aí, eu ia falar pra ela procurar uma atividade mais aeróbica, fazer uma caminhada social, Pilates com uma outra atividade. Então, sozinho ele não emagrece, precisa de uma outra atividade, como uma caminhada, uma corridinha. Uma paixa aeróbica. Tá bom? Entendi. Posso continuar com as demonstrações? Pode, claro. Então, tá bom. Mãozinha aqui em cima, re-inclina pra alongar a lateral do tronco. Vai sentir puxar e volta na linha reta. Existe alguma contraindicação? Muito difícil. O que todo mundo pode fazer, gestante, idoso, criança, a partir do momento que ela entenda, de uns 10, 12 anos, que seja mais uma indicação médica, né? Não tem uma contraindicação, né? Todo mundo pode estar fazendo o Pilates. Legal. Vamos lá, pro próximo exercício. Isso tudo, gente, pra você fazer no seu escritório, dentro do ambiente de trabalho. Às vezes você fala, ah, Isa, mas eu não tenho tempo, não tenho espaço. Vai no banheiro e faz, dá pra fazer no banheiro, né? Só falta de você alongar, acho que uns 5 minutinhos, você já vai sentir a diferença no final do dia, né? Agora aqui, pro pescoço, mãozinha na lateral, re-puxa, o corpo não inclina, mantém a mãozinha aqui pra sentir alongar essa região. Conta uns 10 segundos. E essa região dói, hein? Às vezes fica durinha aqui, assim, ó. E cada um respeita o limite do corpo, né? Ai, não aguento, tá doendo, para. Vai devagar, sempre. Olha que bacana, gente. Legal, né? Essa dica, né? Pra você que passa o dia inteiro trabalhando. Às vezes as pessoas trabalham em casa, hoje em dia. Tem muita gente que fica em casa trabalhando no próprio computador. E não vê a hora passar. Chega a passar 6 horas direto no computador, né? Então, acho que fazendo uma atividade como essa, um exercício como esse, você pode se sentir melhor no final do dia. Igual a Rê. Ela é dentista. Ah, ela é dentista? Nossa, deve chegar no final do dia, né? Com a coluna, né? É uma profissão que não tem como, né? Tipo, eu vou sentar retinha. A Rê, acho que poderia falar melhor do que eu. Deixa eu pegar o microfone e perguntar pra Rê aqui. Vamos ligar aqui. É assim que funciona, Rê? É? Muito complicado. Conta pra gente. Muito complicado. A postura, conseguir só através ali do Pilates mesmo. Vocês estão vendo, gente? Não gosto de academia, não faço absolutamente nada. Nossa, e é magrinha, sequinha, forte, né? Imagina se gostasse. Olha, é mesmo. Mas você ficou rígida assim por causa do Pilates? Ah, acho que sim. Porque ela é forte, olha isso, gente. Olha o look dela aqui, ó. Eu já senti, eu faço há seis meses, já senti que mudou bastante o meu corpo. Seis meses. Tá com um corpo lindo, ótimo. Obrigada. Não, tá mesmo, gente, verdade. Mas o melhor realmente é a parte da postura. É. Ficava muito assim, não tinha fluidez, né? Fluidez, essa palavra é bonita, né, gente? Olha, uma pessoa sem fluidez, a gente sente quando a pessoa flui ou quando ela não flui, né? Tem dias que eu falo, ih, não tô fluindo, não. Tem que fluir. É isso mesmo. Legal, vamos continuar então? Vamos lá. Não vamos, deixa eu segurar aqui pra você. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada. Eu vou aproveitar a sua mesinha aqui, ó. Fica à vontade, fica à vontade. Então, pra gente alongar a parte anterior da coxa, dá pra... Você aqui? Dá? Pode, fica à vontade. Pode segurar aqui. Pega o pezinho lá atrás e puxa pra alongar a anterior de coxa, conta uns 10 segundos, repete isso umas três vezes de cada lado. Olha, enquanto você conclui aí, eu quero colocar na tela os contatos da Liz Anderson, que é professora de Pilates, da Fisiolise Estúdio de Pilates e Estética. Onde é que fica o estúdio? Em Santo André, no bairro Jardim. Bairro Jardim? Isso. E tem estacionamento? É ótimo o lugar pra estacionar. Perfeito, até sim. Sim, né? Hoje em dia a gente tem que perguntar, porque às vezes se não tem estacionamento, dificulta, né? Não, perfeito lá. Rê, fala. Ela tá dizendo que sim, né? Adorei. Obrigada, viu? Imagina que agradeço. Alice, muito obrigada pela participação. Obrigada, Rê. E olha, uma ótima dica, né, gente? Bacana isso, né? Às vezes um simples exercício como esse faz a diferença no seu dia a dia. Nós vamos pra um rápido intervalo e na volta você vai aprender a dançar com ele. Celso Gazu, já já, logo após o intervalo. Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau.